Think of me, think of me fondly when we've said goodbye, remember me, every so often, promise me you'll try. Sofia Escobar, agora, no Solista. A convidada de hoje parece retirada de um conto de fadas. E a sua história podia começar a si mesmo, como lemos nos livros. Era uma vez uma menina que sonhava com os maiores palcos do teatro musical. Já crescida, viajou para outro reino, lutou e conquistou os aplausos de todos os reis e juízes. Mas a magia não se ficou pelas histórias de encantar. A nossa princesa guerreira apaixonou-se e está a viver a sua história de amor, de sonho, Sofia Escobar. Parabéns. Muito obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muitos parabéns pelo casamento e pelo revento. Pois é, o pequeno Gabriel que vem a caminho. Nome de anjo, porquê? Sempre foi o nome que eu gostei muito e o Gonçalo também. Por isso foi uma das primeiras opções de se fosse menino, era Gabriel. Não houve discussão em torno do nome? Não, acho que se houver um segundo, se calhar já vai haver. Então sentiste alterações ao teu estado de espírito, ao teu ânimo, à organização do dia-a-dia? Muitas. É impressionante logo desde o início como há mudanças radicais. Os primeiros três meses, para mim, há pessoas que são completamente diferentes, foram duros. Porque eu continuava a fazer seis espetáculos por semana, ainda não queria dizer a ninguém que estava grávida, até passar os primeiros três meses. E estava enjoada de manhã à noite. De manhã à noite. E como é que contornavas? Foi muito difícil, confesso. E houve momentos durante o espetáculo, durante o Fantasma da Ópera, há um barquinho numa das cenas centrais do Fantasma, em que vai a Cristina e o Fantasma da Ópera, no barco do lago das catacumbas do teatro. E eu pensava que vai ser hoje que eu vou vomitar fora do barco. Desculpem, eu em barcos enjoo um bocadinho. Havia de ser bonito, imagino. Mas foi difícil. Conseguir continuar a trabalhar e fazer. E na altura eu ainda não me sentia propriamente grávida. Sentia-me, era horrível. Sentia-me constantemente enjoada. Sentes-te um pouco, como eu dizia, uma princesa guerreira, na medida em que tomas uma decisão difícil, muito cedo, de deixares a tua família e o teu país para estudares no estrangeiro? Sim, eu sinto que o clube tem muito por tudo aquilo que consegui até hoje. Foi tudo um esforço muito grande, não só o meu, mas também da minha família, que me apoiou muito desde o início e desde o momento em que eu tomei uma decisão. Família essa que não tem qualquer participação em campos artísticos, digamos assim. Ninguém na tua família canta, só mesmo a Sofia? Não, cantam por prazer e tal, mas não há propriamente ninguém ligado profissionalmente à área artística e mesmo assim conseguiram acreditar em mim e apoiar-me durante o meu percurso. Que sacrifícios é que a tua família e a tu fizeram para que tu pudesses estudar fora? Foi muito difícil, porque Londres é uma cidade muito cara, ou seja, nunca se consegue cobrir as despesas e a renda e alimentação e etc. é tudo muito mais caro. Procuraste financiamento? Procurei, acabei por optar por um empréstimo, um empréstimo esse que pôs a casa dos meus pais em hipoteca na altura. O peso era muito grande, confesso, era mesmo muitas noites sem dormir. Porque uma coisa é pensares que, enfim, és tu, és tu que estás em causa e se as coisas correrem mal és tu que pagas o preço, mas pensar que há outras pessoas que acreditaram em ti, que têm uma casa que, enfim, copanças de vida, investidas no teu futuro, é um peso muito maior pensar que, se não correr bem, como é que eu vou livrar-me das dívidas, como é que eu vou ajudar os meus pais. Na altura tinhas noção da loucura que eles estavam a cometer por amor e por crença de que... Tinha, e sinceramente houve muitos momentos em que me custou muito aceitá-la. Eu sabia que ia estudar para Londres, mas não tinha a garantia de conseguir emprego a seguir. Aliás, o curso eram quatro anos, eu tinha dinheiro para dois. Mas eu começava logo por aí. Estás eternamente grata aos teus pais? Completamente, completamente. Quando fazes a audição para o Fantasma da Ópera e és pela primeira vez selecionada como suplente, com quem é que tu partilhaste esse momento? Foi logo com os pais, logo ao tomate. Foram as primeiras pessoas a quem eu liguei. Mas isso foi um processo de oito meses. As minhas audições para o Fantasma da Ópera duraram oito meses. E quando foste selecionada para o papel principal como protagonista? Quando eu consegui o papel principal agora há três anos atrás já foi diferente, porque entretanto eu já tinha estado no Fantasma como substituta, já tinha saído e feito o West Side Story durante um ano e meio também, e depois voltaram a chamar-me para o Fantasma da Ópera para fazer provas outra vez. Dessa vez para o papel principal. E aí foi um processo muito mais curto, como é lógico, porque já me conheciam, eu já tinha a gente. No início, era uma miúda de Portugal que ainda estava a estudar, ainda por cima, a meio do curso, sem referências absolutamente nenhumas a nível profissional em Londres, porque não as tinha. Lembras-te que música é que cantaste na audição? Lembro-me perfeitamente. Cantei duas. Cantei o Sink of Me, que faz parte do processo das audições. É obrigatória. E a segunda que me pediram para cantar foi Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, Way up high. E logicamente que me marca, sempre que canto isso agora, lembro-me sempre de... Uma outra versão do Somewhere Over the Rainbow. Não foi assim, mas como eu me sentia por dentro, era assim. Garanto. Garanto. Vamos recuar no tempo, até ao momento em que te ouviste pela primeira vez, um canto lírico. Quanto foi? Muito cedo, os meus pais sempre tiveram também amor pela música clássica. Eu lembro-me de ouvir Bolero de Ravel desde muito cedo. Sempre que havia trovado, o meu pai pinha Bolero de Ravel, porque achava que se enquadrava. E sempre que tu ouves a trovoada, lembras-te do teu pai? Sim, são daquelas memórias que ficam connosco para sempre. Se tivesse só a possibilidade de escolheres a ópera que protagonizarias, por exemplo, em Itália... A ópera, a minha voz é muito específica em termos clássicos. Ou seja, eu não tenho voz, uma pessoa tem que saber exatamente em que ramo se integra melhor. Eu poderia fazer ópera, mas teria que ser na onda dos Mozart, música antiga, nunca, Puccini, Verdi, que são vozes que têm que ter um corpo muito maior do que aquilo que eu tenho, são um soprano lírico. Mas eu adoro Puccini, que é uma chatice. Adoro todo o drama das Toscas, da Bohème. Há algum certo que tu recordas? De ópera, é melhor não tentar. Tenta para nós. Não vou fazer mais. Conheceste o Gonçalo durante a produção do Fantasma da Ópera, no espetáculo? Sim, é uma história engraçada. É partilhável? É muito romântico, mas é verdade. O Gonçalo sempre foi fã do Fantasma da Ópera e volta e meia ia a Londres ver espetáculos, porque sempre gostou muito de teatro musical também. Já tinha ido ver Fantasma da Ópera imensas vezes e foi ver numa altura em que estava eu no papel de Christine. E apaixonou-se. E, segundo ele diz, apaixonou-se. Veio falar comigo no final, na porta dos artistas, só mesmo darmos parabéns e tal. E depois começou a mandar-me um tweet. As coisas da vida moderna. E o tweet permitiu chegar àquela protagonista. Exatamente. Muitas vezes eu respondo a pessoas que me mandam tweets a dizeres parabéns, gostei muito do espetáculo ontem, fomos ver, adorámos. E nem sempre que eu respondo a toda a gente, como é lógico. Mas o Gonçalo respondeu. Mas o Gonçalo tinha qualquer coisa de especial. Acabei por lhe responder. Começámos a trocar tweets. Primeiro em públicos. E depois eu comecei a segui-lo. E ele mandou-me uma mensagem privada a dizer que ia estar em Londres passado três semanas, ou um mês, e gostava de me dar para jantar. E eu estava solteira, não tinha ninguém. Um tédio, uma cidade de inverno, cinzenta. Exatamente. Por que não? Por que não? O que é que mal pode acontecer? Como é que comunicaste aos teus pais que ias casar? Um pedido de casamento frente aos pais. O Gonçalo veio pedir a mão ao meu pai. Fez tudo da moda antiga. Portanto, ele foi um verdadeiro cavalheiro. Completamente. Muito bem. E que língua é que se fala em casa? Agora fala-se um bocadinho as três. No início sempre falámos inglês um com o outro, porque nem o meu espanhol era bom o suficiente para manter uma conversa decente, e o português dele... Vieste casar a Guimarães. Já se ouviu o sinal. Exatamente. Foi um dia de sonho. Foi, foi mesmo. Nós não tínhamos aquela expectativa de que tem que ser tudo perfeito, tem que estar tudo exatamente como nós planejamos. e pensámos, ok, se alguma coisa correr mal, como atores que somos os dois, improvisamos. Mas, felizmente, correu tudo. Correu tudo mesmo muito bem. Não houve imprevistos e, portanto, não houve improviso. Não houve improviso, nem imprevistos. Correu tudo lindamente. E como é que convenceste o Gonzalo a casar em Portugal? Não foi difícil. Ele já tinha cá vindo e é difícil não se apaixonar por isto. E também, Guimarães, claro, além de ser o sítio onde eu nasci, onde eu cresci, a igreja onde eu casei foi a igreja onde casaram os meus pais e foi a igreja onde casou a minha irmã. E ambos têm casamentos felizes, por isso eu quis seguir... Achaste que poderia... As pisadas. Achaste que ia mesmo dar sorte, não é? Sim. Tinha algum simbolismo para mim, um significado especial. Tu conheceste o Gonzalo em Londres, ainda que ele seja espanhol. Neste triângulo, Portugal, Inglaterra, Espanha, para onde é que passam os planos da tua vida? Os nossos planos, de um e de outro, passam pelo mundo, no fundo. Nós vamos para onde o trabalho nos chamar e temos perfeita consciência que talvez não estejamos em Madrid muito tempo, talvez voltemos a Londres, talvez venhamos a Portugal. tudo depende das circunstâncias da vida e daquilo que o trabalho propici, no fundo, é o nosso futuro. Aquilo que queremos é continuar juntos, seja muito forte. Sofia, reparei que colocaste um vídeo do teu casamento no Facebook. És sempre assim tão atenciosa com os teus seguidores? Tento ser. Enfim, as pessoas dão-me imenso carinho, especialmente em Portugal. Aproveito já para agradecer todo o apoio que tenho tido ao longo da minha carreira. E que te fazem sentir mais aqui, mais em casa. E nos momentos mais difíceis, ajuda muito. É um facto pensar que há pessoas que me admiram e que continuam a acreditar. Tendo ser um contacto direto, vamos. Então vamos tirar a nossa fotografia para enviarmos merecidamente para os teus seguidores. E para os nossos, só viste. Para aqui, em 3, 2, 1. Desejo-te uma viagem segura e um bom regresso a casa. Muito obrigada. Gostamos muito de ver por cá. Vamos ver. Obrigada. 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 Obrigada.